Tão fria a madrugada, tão distante de casa Sozinho, pensando em te ligar Tão distante de tudo, distante do seu mundo Sem sair, ninguém acordar Atenta, ententa Que eu ando carente de amor Graças a Deus me disse amor Sou eu, abre a porta e deixa eu entrar Que a razão da chamada cobra Eu te mostro num beijo Depois que o meu corpo encontrar o seu Vou provar que esse amor não morreu Ainda te desejo Tão fria a madrugada, tão distante de casa Sozinho, pensando em te ligar Distante de tudo, distante do seu mundo Sem sair, ninguém acordar Atenta, ententa Que eu ando carente de amor Graças a Deus me disse amor Sou eu, abre a porta e deixa eu entrar Que a razão da chamada cobra Eu te mostro num beijo Depois que o meu corpo encontrar o seu Depois que o meu corpo encontrar o seu Vou provar que esse amor não morreu Ainda te desejo Sou eu, abre a porta e deixa eu entrar Que a razão da chamada cobra Eu te mostro num beijo Depois que o meu corpo encontrar o seu Vou provar que esse amor não morreu Ainda te desejo